Olá, gente e amiga, sejam bem-vindos. Estamos aí, iniciando mais uma semana e iniciando mais esta pequena caminhada pelo livro de Cantares. Estamos no capítulo 11 e hoje vamos ver os versículos 3 e 4, que diz o seguinte. Quando as nuvens estão carregadas, vem as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele ficar observando cada nuvem, não colhe. Oportunidades. A vida, dizem, é cheia de oportunidades. Oportuno. No tempo, certo. No tempo, bom. Nada mais e nada melhor do que os agricultores para saberem o que é o tempo oportuno. Nunca fui agricultor, mas trabalhei em regiões e conheci a vida de muitos agricultores, desde pequenos até grandes. E todos eles precisavam entender o tempo para saber qual era o tempo oportuno de semear, de preparar a terra, de preparar a terra, até mesmo quando era o melhor tempo de colher. Coisas que nós, que não somos do ramo, não entendemos muito bem. Hoje estamos vivendo uma situação parecida e complexa. Em alguns lugares do Brasil há excesso de chuvas, mas aqui para o sul do país, muitas regiões passaram ou estão passando por uma época de seca e que está atrapalhando o plantio e até mesmo aquilo que já foi plantado e que deveria estar já bom para colher, mas não desenvolveu o suficiente. Muitas perdas. Assim, essa palavra também diz que não dá para esperar o tempo perfeito, porque talvez esse nunca exista. Pois se nós vamos ficar observando e esperando, jamais colheremos e jamais semearemos e jamais colheremos, falando no aspecto da agricultura. É claro que hoje há muitos métodos novos que ajudam e muito os agricultores que há 3 mil anos atrás não existiam, mas mesmo assim ainda é preciso arriscar. Trazendo para nossa vida, todos nós também colhermos aquilo que plantamos, o que semeamos no nosso jeito de viver, nosso modo de viver. viver. E aqueles da família da fé têm o seu modo próprio, o modo, o jeito, a forma, a imagem de Cristo. Quando esta é a nossa motivação, então sempre vai ser o tempo certo para semear a boa palavra de Deus. Seja por palavras, por atitudes, por gestos, enfim, das diversas formas possíveis. O que não podemos fazer é ficar esperando o tempo melhor. melhor. Na vida de fé, o tempo melhor é o hoje, porque ele não depende de chuvas, de sol, não depende de ventos, mais ou menos, como as plantações. Ele depende da vontade, da disposição de usarmos a oportunidade que recebemos a cada novo dia. meu desejo para você, para mim, para todos nós, é que tenhamos uma semana com muitas oportunidades para semearmos aquilo de bom que Deus quer para a vida de todas as pessoas. Convido para orar. Senhor Jesus, que através do teu Santo Espírito, tu estejas, Senhor, nos enchendo e nos preparando e nos animando para as oportunidades que a vida nos traz, especialmente para falarmos e vivermos o teu amor para a vida do nosso próximo e do nosso semelhante. Também, Senhor, intercedemos de maneira geral pelos conflitos, pela guerra entre Rússia e Ucrânia e tantas pessoas que já foram impactadas e que ainda serão impactadas por causa dessa guerra desnecessária. Traga, Pai, ao coração desses líderes um sentimento de arrependimento e que voltem atrás na sua absurda decisão de atacar desnecessariamente. Senhor, tantas guerras este mundo já passou e ainda há outros conflitos existentes, mas o que menos precisamos agora é uma guerra de tais dimensões. Tragamos, Pai, o teu Espírito, a tua paz de espírito para nossas vidas e à disposição de orar e viver pela paz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Obrigado pela companhia de vocês. Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui novamente e eu conto com vocês. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã então. Tchau.